Depois de perder uma final, como foi lá em Juiz de Fora na quarta-feira, qual o reflexo que tem na reapresentação, na preparação para ter um jogo já também decisivo, também eliminatório, já no domingo, o que tem que ser feito para não ter um efeito ruim? É difícil, porque independente do jogo, perder é sempre ruim, mas a gente tem que pensar que domingo a gente já tem mais uma final, a gente tem que procurar consertar tudo aquilo que foi feito de errado no último jogo e procurar seguir em frente, que felizmente o futebol nos dá oportunidades a todo momento, e a gente tem que procurar evoluir sempre, então a gente tem que procurar corrigir os erros e pensar no Paraná domingo, que é a partida mais importante para a gente nesse semestre agora. Uma semana e com duas decisões, já adicionando a primeira, o Atlético perdeu, jogando em Juiz de Fora, torna-se obrigação vencer o Campeonato Paranaense, chegar a final bem e conseguir esse título para apagar o que aconteceu nessa semana ou não? Não, assim, acho que o Atlético tem a obrigação de ganhar sempre, independente do adversário e da situação, então a gente vai se preparar como a gente tem se preparado para ganhar, para entrar para ganhar quando a gente tem entrado todos os jogos. Jadson, são partidas decisivas e sem muito tempo para treinar e nem para descansar, e você é um jogador que vem atuando frequentemente, como é que está a tua questão física, questão de recuperação, para enfrentar o Paraná bem no domingo na Vila? Então, a última viagem foi bem desgastante, mas a gente tem feito bons trabalhos de recuperação, a equipe de fisiologia tem conseguido deixar todo mundo bem descansado, então acho que para domingo vai estar todo mundo 100%, com certeza. O que vocês estão esperando do jogo lá na Vila Capanema? Lembrando daquela primeira partida, você estava junto lá com o elenco, várias confusões, em Gandula, com a comissão técnica do Paraná Clube, expulsão no final do Vinícius, do Everton, nessa questão, e vai ter mais uma vez a rivalidade, um jogo tenso, o que vocês estão esperando ou até se preparando para isso não atrapalhar? Não, a gente tem certeza que vai ser um jogo tão difícil quanto o primeiro lá na Vila e o segundo aqui em casa. Eu acho que a gente tem que procurar ter a cabeça no lugar, ter consciência de que não é fácil jogar contra o Paraná, ainda mais o Paraná em casa, é uma equipe de muita qualidade, mas a gente tem que procurar colocar o nosso trabalho em prática e pensar em nós e sair de lá com um bom resultado. Jadson, o Paulo vive batendo na tecla da força mental da equipe, né? Como ele tem trabalhado essa questão, ele tem reforçado esse pedido para vocês depois da derrota na primeira liga, para isso não afetar o Paranaense? Como é que tem sido trabalhada essa questão? Não, ele sempre trabalha essa questão mental, eu acho que ele é um cara experiente, inteligente, ele sabe como desenvolver isso nos seus comandados, e é justamente isso, eu acho que a equipe forte não se abala com qualquer tropeço, porque a gente tem consciência de que a gente está num caminho de evolução significativo, então a gente tem que continuar assim, porque a derrota para o Fluminense na quarta, a gente fica com um gosto amargo de que ficou faltando alguma coisa, e a gente tem que procurar saber o que ficou faltando, porque a gente já tem uma final no domingo, para chegar a uns jogos decisivos e a gente tem que ganhar. Jadson, você conquistou o lugar da equipe no decorrer da temporada, né? Como é que está o entrosamento com o Otávio? Ele até disse que mudou um pouco as características de jogo, que marca mais, né? Jogando em relação à parceria com o David, como é que está o entrosamento entre vocês ali no meio de campo? Está fluindo bem. Eu acho que da forma que o professor joga, eu acho que o encaixe ali é muito bom, que ele gosta que os volantes cheguem na frente, que participam bastante da fase de criação, então eu acho que a gente não tem tido dificuldade nesse tipo de situação. Jadson, você falou que na outra resposta que faltou alguma coisa lá contra o Fluminense, tem alguma ideia do que foi essa coisa que faltou? Também se o time poderia ter sido mais incisivo ofensivamente, ter de repente partido mais para cima em determinados momentos da partida que ficou com a bola lá? Não, eu acho que nós não fizemos uma partida perfeita, né? Porque se tivéssemos feito uma partida perfeita, teríamos saído campeões. Só que não cabe a mim hoje falar o que ficou faltando. A gente vai se reunir hoje pela primeira vez depois da partida. Então eu acho que hoje que vai ser o ponto-chave para a gente saber o que ficou faltando ou não. O Paraná acabou jogando ontem, né? Vencendo e estanciando pela Copa do Brasil. Vocês tiveram a oportunidade, de repente, de assistir o jogo, acompanhar a partida, a questão dos pênaltis que eles perderam também. E como vocês esperam o Paraná em termos de postura? Vocês acham que eles vêm para cima mesmo para buscar o resultado o quanto antes? Ou, de repente, vai ter uma postura um pouco mais cadenciada para esperar o momento certo? Como vocês esperam o Paraná no próximo domingo? Eu acho que o Paraná não deve mudar muito da postura que foi o campeonato inteiro. Time rápido, que joga no contra-ataque. Faz mal no contra-ataque, tem jogador de qualidade. Ainda mais jogando em casa. A gente espera uma equipe bem agressiva, bem aguerrida. A gente tem que ser inteligente para sair de lá com uma vantagem. Jadson, o elenco foi montado no início do ano, várias contratações, jogadores importantes também ficaram. O discurso de disputar todos os títulos, especialmente esses no primeiro semestre, já para largar bem a temporada, você sente que uma semifinal não é o momento ideal para o Atlético cair fora? Como seria classificada uma eliminação para o Paraná? Eu não penso em eliminação. Porque a gente tem que sempre pensar, como eu disse antes, em vencer. Quando você trabalha e tem pensamento positivo, você não pode aceitar nem passar pela sua cabeça em perder. Então, eu não passo pela minha cabeça uma eliminação no domingo. A gente tem que trabalhar sempre almejando o melhor, e é isso que a gente faz. Jadson, você também é um jogador novo, apesar de ter experiência em Botafogo, futebol italiano e tudo mais. Mas, depois do jogo de quarta-feira, deu para sentir que alguns atletas jovens, especialmente que praticamente só jogaram no Atlético na vida, como Otávio, Marcos Guilherme, eles sentiram bastante, o próprio Sid Clay, que acabou saindo algumas vezes, mas está por aqui já há algum tempo. Eles sentem bastante. Como é que deve ser a conversa com esses jogadores para não se abalarem para o jogo de domingo? Não, apesar de serem jogadores novos, que só jogaram no Atlético, são jogadores que têm uma bagagem enorme pelo profissional. Então, eu acho que esses jogadores só vão amadurecer passando por momentos como o que nós passamos agora. Disputando o título, chegando em final, sentindo a atmosfera que foi lá. Então, assim, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. O Atlético tem uma base muito boa, uma base forte, que forma grandes jogadores. E formar grandes jogadores passa muito por isso, por ganhar, por estar nesses momentos decisivos e fazer parte desse tipo de situação. Então, eu acho que eles estão no caminho certo. Eu acho que errar é humano, sentir um pouco da pressão também. Muitos jogadores experientes sentem. Então, eu acho que eles têm que ficar tranquilos e continuar trabalhando para a gente, que na hora certa, nosso trabalho vai ser coroado, tenho certeza. Geraldo, você só tem 22 anos, mas já tem passagem pela base do Flamengo, pelo Botafogo, de Inési. Acaba sendo, parece, um jogador mais experiente até do que você... Pela tua idade. Queria que você comentasse quais são os seus objetivos, os teus planos para o futuro e em quais jogadores você se inspira na tua posição ali. Meus planos para o futuro hoje é continuar no Atlético, por enquanto. Eu estou feliz aqui, quero muito ficar por aqui mais um tempo. Quero vencer, porque só vencendo, conquistando títulos, você deixa seu nome gravado na história do Atlético. Eu me espelho muito em jogadores como Pirlo, Vidal, esses caras que vencem sempre e são competitivos acima de tudo. Então, acho que esses são os meus planos para os próximos anos aí. Jadson, nos últimos dias, bateu-se muito na tecla, o Atlético voltando a chegar a uma decisão. Acontecia desde 2013, mas o Atlético não conquistando um título desde o Campeonato Paranaense de 2009. Aí chega pertinho, acaba perdendo, tem a oportunidade no Campeonato Paranaense. O quanto isso, apesar de você ter chegado no ano passado, mas o quanto isso está incomodando, está sendo até uma pressão. O Atlético tem que conquistar um título, porque há sete anos já não conquista. E pela estrutura que o Atlético tem, pelos reforços que trouxe para essa temporada. Não, acho que não... Pressão, eu não diria pressão. Eu acho que a gente tem que ganhar porque... A gente tem que ganhar porque a gente quer ganhar. A gente trabalha para ganhar sempre. Então, a gente não tem que aceitar menos que isso. A gente trabalha, sai daqui tarde, passa por dificuldades sempre, porque muita gente acha que a vida de jogador é fácil, mas não é. Então, eu acho que menos que ganhar, a gente não pode aceitar. Independente do Atlético estar sete anos sem ganhar, de a gente ter batido na trave na quarta, a gente tem que ter a consciência de que a gente está num caminho que vai nos render frutos num futuro próximo. e a gente tem que ter a mentalidade vencedora de que a gente está aqui para ganhar títulos. E é isso que a gente tem que fazer. Jadson, agora nessa série de jogos eliminatórios, Brasil de Pelotas, Londrina, Paraná, teve a final da Primeira Liga, vocês estão treinando pênaltis também? Todo mundo, não só os batedores oficiais? A gente treina todas as possibilidades possíveis. Jadson, você falou dos seus planos no futuro próximo, ficar no Atlético. Tem alguma novidade a respeito do contrato? O teu contrato foi até o meio do ano? Não tem conversas nem nada? Não, a nossa intenção é, minha e do Atlético, é continuar, né? Prorrogar o contrato. Só que não depende só de nós, né? Tem a Udinese. E quando as coisas não dependem exclusivamente de você, você não tem muito o que controlar. Então, a gente está esperando a resposta dos italianos, vamos ver o que acontece. E aí Obrigado.